Fala galera, aqui é o Boto, aqui é o Boto, estamos com mais um vídeo de Last Day, continuando com as missões da terceira semana E uma das missões aqui galera, que chegou aqui, opa, tarefa terceira semana, na parte prêmio tem que detonar 3 torretas no segundo andar do Casamata Alpha Aqui a gente só tem uma torreta no segundo andar, então a gente vai ter que invadir ela normal, destruir a torreta, ativar o protocolo, ir lá destruir de novo e esperar reiniciar o bunker pra gente detonar mais uma vez Então vamos entrar aqui pro segundo andar Galera, cheguei aqui no segundo andar, lembrando que na descrição do vídeo já tem todas as sinhas da Casamata Alpha E se você tiver alguma dúvida, meu link na descrição do nosso site loucura, game.com.br Vamos juntar esses bichinhos aqui, ó, que vai ser só na habilidade Ah, não pegou em todo mundo, que sacanagem, que sacanagem, tá? Eu não vou abrir as outras portas ali, ó, eu vou direto, tá? Eu vou direto aqui pra gente chegar lá na torreta mais rápido Quando você vem aqui você pode escolher se você quer já ir matar todo mundo, limpar tudo Não vai ser isso que eu quero agora, tá? Então eu vou reto aqui, ó, já vou encarar esses dois aqui Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Aí a habilidade pegou ali Vamos lá, vamos lá Não precisa colocar o normal, é mais fácil matar esse enxadão, né? Nossa, esse enxadão Já era, já era, deixa eu puxar mais uma arma aqui, ó Ah, galera, a arma que a gente conseguiu lá no evento do urso, tá? O taco ali que tem habilidade, ó Vamos usar a habilidade dele aqui, ó Ó, que porradão que ele deu ali Só que ele dá uma porrada a mais, né? Tipo, uma força maior que o normal, né? O taco, né? Nossa, que arma incrível, o taco Mas ficou um pouco mais forte, tá? Eu vou usar aqui, ó Eu tenho que detonar essa torreta aqui, ó Tirar devagar aqui pra não falhar Beleza, primeira torreta aqui, ó Ó, bem, tem sensor de calor, hein? Vamos ver esse lootzinho aqui Primeira torreta destruída, tá? Vamos pegar tudo aqui e só confirmar Ali, ó, destruída, tá? Eu vou subir lá no primeiro andar pra gente ativar o protocolo Então chegamos aqui, ó Vamos ativar o protocolo Ele vai reiniciar o andar no modo muito mais difícil Agora vamos voltar pra lá Vamos descer lá de novo Voltamos aqui, né? Já tá até vermelhão Já tá indo no modo mais cabuloso da situação Vamos pegar a nossa shotgun aqui, ó E vamos matar esse camarada, hein? Vamos matar esse camarada Acabar de usar esse facão aqui, ó Vem cá, vem todo mundo Vem todo mundo Vem todo mundo Agora pegou em todo mundo Agora foi de boa Traz meu taco aqui de volta Meu facão Vamos dar porrada aqui com o taco aqui, ó Tira 49, né? A porrada normal ali Tira 11 E ele continua tomando porrada, ó Essa é a habilidade do taco, tá? Além de dar um porradão Ele continua tirando, ó Vamos lá, ó Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo Ó, ó Ele continua tomando porrada Ele continua tomando porrada Da hora, da hora, da hora Enche a minha energia aqui Três anos depois ele vai morrer Vocês vêem que tá mua Que a dificuldade aumenta, né? O protocolo ativado Vamos puxar aqui uma shotgun E por enquanto é isso daí Vamos continuar aqui E aí, bichão Toma um pancadão aí Beleza Agora tem esses dois aqui Deixa eu puxar Essa energia pra cá E vou lá, vou lá, vou lá É aquela que é só os bichos feios Vai ser no tiro Que é só uma é mais casca grossa, hein? Só mais difícil Só vai ser no taco aí Finalizo no taco Nossa, meu taco aqui tá difícil de tirar Opa Achei minha vida aí Agora é pra finalizar no taco O taco normal aqui Não dá muita conta Dentro do banco Protocolo ativado, não Eu não recomendo, não Olha lá, vai lá, vai lá Esse aqui só no cano Só no cano Pocadão nele aí Já era, já era, já era E vamos Olha, esse aqui, ó Eu não abri esse loot No outro andar, não, hein? Passei por ele e deixei Ok Vamos passar aqui no gas, né? O mesmo esquema Deixa eu vou equipar você Pior que era pra me tá com outra arma aqui, hein? A shot Eu vou ter que chegar perto Eu vou tomar porrada com a shot Rapaz Mas tá de boa, tá de boa Vamos pegar aí Vamos abrir esse lootzinho Beleza Então detonamos aí A segunda torreta, né? Vamos sair fora daqui Então, galera, eu saí daqui Faltou uma hora e vinte Um dia e vinte e três horas, né? Quase dois dias ali Iniciando, eu volto no segundo andar E detono a segunda torreta A terceira torreta, né? Ali daquele mesmo esquema Galera, missão diária aqui Eu ainda tenho que matar os três perus selvagens Com arma de fogo A gente vai lá matar Missão nova aqui, ó Eu tenho que matar quinze lobos Com a Glock, tá? Então a gente vai matar esse lobo Com a Glock também E depois vai faltar aqui Gigante selvagem Com arma modificada Então vamos primeiro aqui, ó Vamos aqui na florestinha vermelha, tá? Matar o lobo e os perus, hein? Ó, já cheguei tomando a porrada E fica fedendo, hein? Cacetada Cacetada Não pode matar Agora, agora tá fedendo mesmo? Tá sem fogo cuspindo em mim É... Do jeito que vocês quiserem aí Deixa eu puxar a Glock aqui, ó Se vir um lobo Vou matar ele com a Glock Ó Você não tá na minha missão não, viu, bicho feio? Você não tá na minha missão não Opa Que que é esse aí? Eu tô nesse bicho feio Já era Ó, o peru ali, ó O peru pior que eu tô fedendo Ser difícil matar aquele peru ali fedendo, hein? Esse é o lobo ináquil Que que era o lobo? Raposa Cadê o peru? Veado Peru Caraca Esse peru vai dar trabalho Beleza, ó Precisa de ir até ir no banheiro ali, hein? Deixa eu ver o lutezinho aqui, beleza Vamos pegar a carninha desse peru Vamos aqui, vamos fazer um xixizinho aqui, ó Na moita Até as árvores, até as árvores aí pra vocês não verem, hein? Não, não quero que é negócio não, só Ó, aqui, ó Olha, ó Fazer xixi e o bicho já veio, ó Que sacanagem Tirou minha roupa É, acho que eu vou ter que ir na minha base, hein? Pegar mais uma roupinha ali É, guardar alguns itens ali que eu tava preso no bunker também Tá na minha moto E tomar um banho, hein? Deixa eu ver se eu vou matar É, os dessa área aqui Ó, um botiquinho, um botiquinho Ó, safado Ah, queria sua roupa, isso Você não vai me dar sua roupa, não? Ó, você já era Que não está o peru ali, ó Peru é o de cima Peru é o de cima Tchau, cadê o peru? É você, peru Beleza Vamos abrir esse lute aqui Vamos abrir, vamos abrir Ó, vem a glockzinha ali, rapaz Ó, vem todo mundo em cima de mim Menos o lobo, ó Lobo não quer vir em cima de mim mesmo, hein? Ó, tá vindo mais ali Ó, e rapaz Mentira que você tá vindo Nossa, big, ó Tomar um sacode de biguinha sem roupa Ih, rapaz, acabou minha cura aqui, ó Ih, rapaz Ai, meu Deus, vou morrer Eita, nossa senhora Mais um supapo, eu morro É só um supapo, eu morro Nossa, o senhor Eu tava na saída Que que é isso, véi? Ah, entregaçou, véi Mais um grande prejuízo das coisas que eu perdi ali, véi Não tinha cura Se eu fosse entrar na mochila pra pegar a cura Eu ia morrer de todo jeito Vamos voltar, vamos voltar Tá, galera, tamo aqui de volta, tá? Vamos correr aqui, ó Vamos fazer um modo acelerado Que eu vou passar aqui Puxando os bichos tudo, tá? O que superou aqui eu já mato Completei a missão O que não for lobo eu vou deixar pra trás, tá? Porque eu tenho que matar 15 lobos Com arma de fogo, né? E os lobos vão vir atrás de mim Quando eles aparecerem, tá? Então vou fazer um zing-zag aqui, ó E puxar todo mundo pra mim, hein? Olha, já tem um lobo ali vindo, ó O lobo ali fica na frente, ó Matei, entendeu? O lobo vai ficar na frente ali Olha o tanto que tá vindo atrás do balta Olha o tanto que tá Olha, mais um lobo ali, ó Vou usar até uma shot aqui, ó Matei mais um lobo De boa Vamos ver se vai ter mais um lobo aqui, ó Eu tomo uma porrada, tomo uma porrada Porão ali, se eu quiser abrir os itens Quero ver se vai ter mais lobo Deixa eu dar um tiro Ai, a habilidade nem encheu, não Eu tô ali parado esperando a habilidade Ih, vem até a boot agora, hein? Vou usar essa habilidade aqui, ó Pra esse bicho parar de me seguir ali Ó Parece que o boot tá atirando nos zumbis, velho Nem é em mim Eu acho que de lobo aqui não vai ter mais não, tá? Então vamos sair fora aqui Então aqui, tarefa diária acabou, tá? O lobo aqui, ó Ih, rapaz, matei só dois Ah, né? O lobo com um bloco Ah, o outro eu matei com um shot Só com um bloco, hein? Tava na cabeça que era com qualquer arma de fogo Então completamos aqui mais um level, tá? Level 36, né? Faltam somente quatro levels aí Pra gente conseguir a nossa motoca Vamos aqui no posto de gasolina Eu acho que aqui dá, ó Aqui também dá Vou vir aqui e voltar no vermelho E fazer essa brincadeira de novo Pra gente matar os lobos Então, galera, estamos aqui de novo, tá? Vamos fazer aquele mesmo esquema Puxar todo mundo aqui E vamos dar uns tiros no lobo, hein? Vamos ver que hora que o lobo vai aparecer Ó, o lobo já tá ali, ó Deixa ele só adiantar aqui pra frente Seu lobo, mata o lobo aí Um lobo já era Vamos ver se a gente vai achar mais um aqui Lembrando que vocês não precisam fazer dessa forma, tá? Eu vou fazer isso aqui só mais dessa vez E quando eu for vir farmar Eu vou matar os lobos normal, né? Já vou farmar pedra Já vou farmar madeira, né? É, ferro E os lobos que aparecer Eu mato com o bloco, né? Não precisa ficar fazendo só isso Já apareceu dois, ó Ó Acho que um ali eu matei Eu matei nada Agora matei um Cadê o outro lobo? Vem, lobo, vem, lobo, vem, lobo Ele tem que ficar na frente aqui, ó Beleza, matei ele Vamos ver se vai aparecer mais algum aqui, ó Vai aparecer não, os grandão, ó Vai tomar um tiro esses bicho feio Não pegou em todo mundo, não, hein? Mas tá de boa Você também pode morrer, bicho feio Fica atrás de mim, não Acho que vai ter mais lobo, não, hein? Cadê, cadê, cadê? Vem, 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 lobinho Vem, lobinho Vem, lobinho É, acho que não vai vir mais lobo, não Vai vir mais lobo, não Então de boa Vamos sair daqui Vou sair fora, vou sair fora, vou sair fora E tá Beleza Então essa aí foi uma das missões A gente vai continuar completando Essa aí deu prejuízo, hein? Mais uma morte de prejuízo Mas tá de boa Se gostou, deixe seu like Eu sou o Bolt Eu te vejo no próximo vídeo Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau